Ao adquirir a ferramenta, há algum contrato de fidelidade? Na verdade, não. Você consegue utilizar a plataforma quando quiser, onde quiser e como quiser, sem contrato de fidelidade e sem mensalidade. Há algum tipo de relatório em PDF com todas as informações consultadas? Sim, você consegue ter acesso a um relatório extraído da plataforma com todas as informações consultadas.